Muito bem, nós já estamos de volta ao Rivo dos Estúdios da TV em Tempo. Está chegando a Marcia Lasmar com mais uma dica para você que se liga com a gente. Marcinha! Para tudo o que você está fazendo, eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titans. Para participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho. Com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só! POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros. ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez Consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. 11 horas 48 minutos. Você que se liga com a gente. Obrigado pela audiência. Você que é leitor do Agora Impresso. Lembre-se, ainda hoje tem sorteio do Semanas Premiadas. Eu quero lembrar ainda, pra você que tá aí do outro lado, que no dia 26 de setembro a gente tem um encontro marcado em um mega sorteio com muitas atrações musicais em mais uma edição do Agora É Festa na Zona Leste. Salta o VP aí, diretor. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora É Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 26 de setembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora É Festa, 26 de setembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Muito bacana, são 11h49, uma das atrações importantes que já é do Agora É Festa, já faz parte da história do Agora É Festa. É a banda pegada sertanejo, por isso tô com o Rames aqui, com o seu violão, sempre muito bem afinado, pra falar de uma nova formação. E quem fala, apresenta, rapaz, essa nova formação pra gente aí, Rames. Esse que é o nosso mais novo vocalista, né, Marcos Jandrini, tá com a gente aí nessa parceria. Novo repertório, nova formação. Diz que agora é Marcos Jandrini e pegada sertanejo. João Marcos, você está bem-vindo, cara, bom dia. Obrigado, eu tô muito feliz, é o primeiro programa que a gente tá participando, divulgando essa nova formação. E eu tô muito feliz, sério mesmo. Rapaz, você tava tocando ainda agora a suíte 14 e o meu querido Juscelio Paiva tava na externa e ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte, essa aí me embala, né, né, Juscelio? Suíte 14 embala, não embala? Embala que é uma beleza. E dia 26 ele vai lá, dia 26 ele vai estar convidado. É, o Juscelio é fã. Pode deixar comigo, é pedido dele já. Vem cá, vem cá, Juscelio, corre aqui, corre aqui rapidamente, corre aqui rapidamente. Juscelio, suíte 14, por que que embala? Tu disse que embala, agora fala por que que embala. É, rapaz, diretoria, Rames de Jong, que conhece melhor do que eu. É, mas tu não conhece nada, agora tu é inocente, né? Agora é inocente, se amarra no pegado sertanejo. Vai estar com a gente, Juscelio, dia 26 lá no Agora é Festa? Com certeza, com certeza. E vai ser o representante de Envira, né, o Rames? É, o Rames agita aqui com a viola dele, rapaz, pensa numa viola afinada, né? Tudo em casa, né? Mas eu vou te pedir uma gentileza, viu, Juscelio? Quando tu fores pro Agora é Festa, faz uma gentileza mesmo, leva o Eduardo às fora. Ele gosta. É, ele gosta. Você vai levar o Eduardo? Então vai lá, vai lá fazer o convite pro Eduardo, assim, ao vivo. Vai lá, vai lá fazer o convite ao vivo pro Eduardo às fora. Que que é? Que que é que estão falando aqui no meu ouvido? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Juscelio. Convite, convite ao vivo pro Eduardo às fora. Participado Agora é Festa. Curtiu o sertanejo aqui dos meninos. O Rames que tá aqui. Ele tá convidado. Que que é, Luan? O celular do Eduardo, o toque é sertanejo. Isso é furo de reportagem, hein? É verdade mesmo, isso. Rames, obrigado mais uma vez pela presença. Olha, eu vou te desejar muita sorte, meu amigo. Obrigado, obrigado. Muita sorte. A gente já começou com o pé direito, né? Agora, agora vamos botar os dois pés. Os dois pés com música no Agora, pra quem tá em casa na sexta-feira curtir. Pegada sertanejo. É sertanejo pra você, meu amigo. Nova formação. No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casa Uma cama do meio de conchinha No segundo instante, vi que era amor Deus abençoa a nossa união É que você nasceu pra ser minha É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama do meio de conchinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantando E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh E os anjos cantam nosso amor Marcos Jandrinho E os anjos cantam nosso amor Então escuta que essa dica é pra você Coca-Cola retornável Olha só aqui A Coca-Cola com a embalagem mais resistente Que vai e volta do mercado E você paga só o líquido É mais barato, mais inteligente E muito mais gostoso Afinal, você pode ter o sabor de Coca-Cola Todo dia acompanhando as suas refeições Sem deixar ninguém na vontade Você gosta de ter a casa sempre cheia? Então o copo de Coca-Cola tem que estar sempre cheio também, né? Coca-Cola retornável É só felicidade e economia Amaral, é com você São 11 horas e 55 minutos Está na hora de destaque de polícia Na tela do programa da comunidade Me dá as imagens da operação da Polícia Federal No Rio Solimões Nas proximidades de Iranduba Que terminou com a apreensão De mais 240 quilos de cocaína pura Cocaína que vinha da fronteira do Brasil Com a Colômbia e Peru De Itabatinga pelo Rio Solimões Escondida em fundo falso nessa lancha Quatro homens foram presos em flagrante Acredite com eles Ainda foram encontrados uma arma E quatro granadas É brincadeira, o pessoal está realmente Tem que investigar Essa emissão não apenas de droga Mas de granada Que está saindo lá da fronteira e vindo para cá A gente mostrou ontem aqui no programa Agora, o programa da sua comunidade Esse problema sério Em Itabatinga já foram registradas Pelo menos duas apreensões de granada A última, 14 granadas E é claro Mais uma enorme quantidade de droga Apreendida nessa impulsão Que fez a Polícia Federal Por meio da inteligência Ali na área do Rio Solimões Nas proximidades de Iranduba Interceptando esse carregamento Carregamento Grande carregamento de droga 240 quilos de cocaína pura Olha, para você ter uma ideia Isso aqui é uma apreensão da Polícia Federal Não tem nada a ver com aquela apreensão Que foi, que nós mostramos ontem aqui Que foi da Secretaria de Segurança Pública Por meio da Secretaria de Inteligência O trabalho da Polícia Federal É independente É um trabalho de interceptação Feito no Rio Solimões Mas se a gente juntar tudo Se a gente juntar tudo Os números da SSP As apreensões independentes Da Secretaria de Segurança Pública Que já somam mais de 6 toneladas São mais 240 quilos de cocaína pura Para você ter ideia Essa droga, depois de misturada Ela vai a quase uma tonelada É inacreditável Porque aquela está pura Está naquela embalagem amarela Aquela embalagem vermelha Comum dos cartéis de narcotráfico Da Colômbia E que vem A gente já tem agora essa informação De que agora ela não vem mais Quer ver? Volta pra cá diretor Deixa eu explicar aqui Para o telespectador Que essa droga Que antes ela Você lembra, é claro Aí do outro lado Antigamente essa droga Ela vinha escondida Em fundos falsos ali No casco de grandes embarcações De recreio Que transportavam pessoas Hoje não Hoje essa droga Está vindo assim, olha Em lanchas rápidas Muito bem equipadas E em fundos falsos Lancha que sai lá de Tabatinga E daqui a pouco Já está aqui em Manaus Muito rapidamente Evitando com isso A fiscalização da Polícia Federal Da Secretaria de Segurança Pública Da Polícia Civil Do Esfron Só que a polícia já identificou Esse comportamento Nós mostramos duas semanas atrás Uma apreensão muito parecida Só que na região de Itacoatiara Eu lembro Eu lembro Aproximadamente 400 quilos De skunk Tinham como destino A cidade de Belém No estado do Pará E quando a droga Chegava nas proximidades De Itacoatiara Ali no Rio Amazonas Também foi interceptada Pela equipe Da Secretaria de Segurança Pública E da Polícia Civil Ou seja É um comportamento Muito claro E que a polícia Começa a combater Que é o transporte Rápido de droga Da fronteira Até Manaus Por meio de lanchas Rápidas Muito bem equipadas Essa aqui é um exemplo disso É uma lancha rápida Lancha de alumínio Viam quatro pessoas As quatro pessoas presas Os quatro homens presos Vão responder agora Por tráfico internacional de drogas Você que está ligado com a gente Obrigado pela audiência Vamos em frente com o programa Agora Olha Tem cinco quilos de droga Apreendidos lá na zona norte Da capital Me dá as imagens na tela aí Três pessoas Envolvidas Em mais uma prisão Por tráfico de drogas E foram apreendidos aí Cinco quilos Depois de uma denúncia anônima O Edenilson do Nascimento A Gisele de Oliveira E a Daiane Cascaec De 19 anos Foram presos Essa droga Meu amigo Estava escondida Lá no bairro São José Na zona leste de Manaus E dentro da casa deles Os policiais Também encontraram Uma série de outras Partes de droga Ali já fragmentadas Prontas para a distribuição É interessante a gente mostrar Olha Tem as várias etapas aqui Tem maconha Tem óxido Tem cocaína Droga sendo Embalada para venda E os três vão responder Por tráfico de drogas Associação para o tráfico E encaminhados Para a cadeia pública de Manaus Dois homens e dois menores Foram também presos Os dois menores apreendidos Os dois homens presos Esses aqui Deixa eu explicar para você Quem observa essa mesa Cheia de droga aqui Não imagina o que eles faziam Mas eu vou dizer uma coisa para você A primeira impressão Que a gente tem Quando vê uma imagem dessa aqui É que todos são traficantes E está certa Essa impressão realmente está certa Só que eles não faziam Só o tráfico de drogas E aí a gente mostra Como o tráfico de drogas Está associado A ação de assaltantes Esses aqui são ladrões de padaria Meu amigo Chegavam armados Em panificadoras De diversas partes Da capital amazonense Ameaçavam as pessoas E levavam rapidamente Grandes quantias em dinheiro E eles faziam isso Para alimentar o tráfico de drogas Que hoje É alvo de ações da polícia Enquanto a polícia Tira a droga de circulação Eles ficam desesperados E começam a assaltar Eles gostavam de assaltar padarias Por isso ficaram conhecidos Como os ladrões de padaria Foram presos em flagrante E a gente mais uma vez Traz a presença de menores no crime Dois menores Dois menores apreendidos Por participar desse grupo criminoso Que fazia tráfico de drogas E também assaltava padarias Na zona norte da capital Meio dia em ponto Você que está ligado com a gente Uma boa tarde Você que está ligado com o programa Agora o programa da sua comunidade Obrigado pela audiência Fique também ligado No que diz Márcia Lasmar Trazendo mais uma dica especial Para você que nos acompanha E que faz sempre como a minha amiga Luana Lima Que dá um trato no cabelo Aquele trato especial Márcia Lasmar Vamos conversar agora Sobre o Salão Estúdio S Lá você encontra Os melhores tratamentos Para os cabelos Hidratação Escova Escova definitiva Make E ainda pode contar Com uma sala VIP Para o dia da noiva E deputante Tudo com muito carinho E conforto Viu? Ligue e confira A promoção da semana O Estúdio S Fica na rua Gabriel Gonçalves Número 34 No Aleixo Ligue e marque sua hora 3236-5878 E fala com a Sandra Lins Amaral é contigo A Luana Lima Já falou com a Sandra Lins Quem mais ali Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Quem mais falou A Nara falou com a Sandra Lins A Karina Falou com a Sandra Lins Todo mundo está falando Com a Sandra Lins Porque está todo mundo Bonito demais Nessa sexta-feira Mostra ali Faz favor de mostrar ali Franklin Mostra ali a galera Ali Franklin Mostra as meninas As meninas Vai lá Vai lá Mostra as meninas Olha aí A Karina A Karina Falou com a Sandra Lins Karina falou Falou sim A Nara A Nara agora A Nara falou com a Sandra Falou também Todo mundo emperiquitado demais Rapaz Porque a sexta-feira do Agora Traz pra gente o Marcos Jandrini Pegada sertaneja Atração confirmadíssima De mais uma edição do Agora é festa E que você que está aí do outro lado Que se amarra num sertanejo Vai curtir mais uma vez É com vocês pessoal Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano O B sabe de nada A minha agenda Tava disfarçada O lugar de eu era mulher Restaurante Era acabar E sabe de nada Fui enganada Você achou Que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano O B sabe de nada A minha agenda Tava disfarçada O lugar de eu era mulher Restaurante Era acabar E sabe de nada Fui enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar Na solidão Esse arrocha É pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada Que o coro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando foto Com as gatas Pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Eu tô aqui no barbe E aí no barbe Eu tô aqui no barbe Eu tô aqui no barbe Então eu tô aqui no barbe